Adeus Saber que eu não mais terei Seu carinho que guardei Nem você a me esperar Saber que tenho que passar Sempre naquele lugar Onde sempre te encontrei Mas é o adeus Contra a vontade tenho que aceitar A vida inteira tenho pra chorar E nunca mais outra eu amarei Adeus E a saudade se apossou de mim E sei que nunca ela irá ter fim Pois esse adeus é pra não mais voltar Saber que eu não mais terei Seu carinho que guardei Nem você a me esperar Saber que tenho que passar Sempre naquele lugar Onde sempre te encontrei Mas é o adeus Contra a vontade tenho que aceitar A vida inteira tenho pra chorar E nunca mais outra eu amarei Adeus E a saudade se apossou de mim E sei que nunca ela irá ter fim Pois esse adeus é pra não mais voltar Tchau 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 Tchau